Oi pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer essa roupinha pet em crochê. Uma roupinha bem legal, um modelo bacana, que se ajusta bem ao corpo do cachorrinho. Esse tamanho seria um tamanho M, pra cachorros de 9 a 12 quilos. Se o seu cachorro é maior ou menor, não deixe de acompanhar também as aulas aqui no canal, pois vou colocando uma coleção completa de roupinhas pet. Bem, confira seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer a roupa pet macho, tamanho M, que vai aí de um cachorro de 9 até uns 12, 13 quilos, vamos usar um novelo da lã amiga. Eu estou usando dois novelos, porque eu quis fazer alguns detalhes com esse tom de marrom clarinho. A base eu fiz toda no azul. Caso você queira usar uma cor só, um novelo já é suficiente. Bem, eu vou usar a agulha para crochê número 4,5. Essa agulha é bem bacana, ela vem nesse estojinho, que é aqui a cartelinha de agulhas Candy. São agulhas de plástico, numeração 2 a 6. Eu uso bastante essa agulha, porque ela é bem leve e os fios lã, acrílico, deslizam muito bem. E isso nos dá mais conforto. Sem contar que o preço dela também é bem bacana, porque vem da 2 até a 6, que são as agulhas que a gente mais usa. E por um preço bem legal. E todos esses itens que eu falei pra você da lista de materiais e tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra no Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link da loja, pra que você conheça o Mega Armarinho. E confira todas essas novidades. Pra efetuar o seu pedido, é simples e rápido, e você recebe aí na sua casa. E agora que a gente já conferiu a lista, vamos dar início à nossa aula. Eu inicio fazendo um cordão com 44 correntinhas. Deixo o meu cordão bem retinho, pra que ele não fique torcido, e vou unir a última com a primeira correntinha que fizemos. Unir com um ponto baixíssimo, subo três correntes e faço um ponto alto pra cada correntinha de base. Vou trabalhar aqui toda a carreira e volto dando continuidade. Após finalizar a primeira carreira, eu vou trabalhar a barra um por um. Então, eu já passo a agulha por trás do primeiro ponto, busco a laçada, fico com as duas, fecho as duas de uma vez, e faço mais duas correntinhas. O próximo ponto, eu vou trabalhar em relevo, só que puxando o fio pro avesso do trabalho. Estico bem a laçada e trabalho meu ponto alto em relevo na parte de trás. O próximo, na parte da frente. Próximo, parte de trás do trabalho. E assim, vamos alternando ao longo de toda a carreira, todos os pontos trabalhados em relevo. Um por trás e um pela frente. E dessa forma, eu trabalho até completar cinco carreiras. Sendo que nas próximas carreiras, onde eu tenho ponto alto na frente do trabalho, eu faço ponto alto em relevo na frente do trabalho. Onde eu tenho relevo na parte de trás, faço relevo na parte de trás, sempre mantendo a mesma sequência até completar as cinco carreiras. Aqui, eu já finalizei as cinco carreirinhas de barra. Agora, eu pego o meu fio na cor azul e começo a trabalhar o primeiro ponto, um ponto baixo e duas correntes. Levo o meu fio pra arrematar junto com a corrente. Aqui, as correntinhas e o ponto, já temos a altura de um ponto alto e também já contamos como um ponto alto. Agora, eu trabalho um ponto alto pra cada ponto da carreira de base até completar cinco pontos altos. Completei os cinco aqui, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, trabalho dois pontos altos juntos. E venho novamente, completo os cinco pontos altos. Um, três, quatro e cinco. No sexto ponto, dois pontos altos juntos. Então, o que acontece? Essa parte é a parte onde passa o pescocinho. Aqui, a gente já dá uma leve abertura pra que ela se alargue e encaixe no corpo do cachorro. Aqui, essa primeira carreira, eu trabalho com os aumentos. A cada cinco pontos, no sexto, faço dois pontos altos juntos. Vou fazer ainda mais uma carreira em ponto alto, só que trabalhando um ponto alto pra cada. Essa primeira com os aumentos, a segunda, trabalhada um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Porque depois, na terceira carreira, já vamos trabalhar a parte da divisão por onde encaixamos as patas. Finalizei as duas carreiras. Então, ele já ficou com aquela leve abertura que a gente precisava, em comparação à barrinha aqui que vai no pescoço. Agora, eu vou trabalhar 24 pontos altos, porque faremos a divisão por onde passam as patas. Então, eu trabalho os 24 e volto pra mostrar pra vocês como vamos prosseguir. Finalizei os 24 pontos. Essa parte de baixo vai ficar abertinha. Então, agora, eu trabalho em carreiras de vai e vem até completar três carreiras. Então, agora, viro o meu trabalho, subo as três correntes e caminho fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Quando eu chegar ao final da carreira, eu viro o trabalho novamente e faço mais uma carreira. Então, vim, volto e volto de novo. Três carreiras em vai e vem. Depois, já vamos pra trabalhar a parte da base onde vai a barriguinha. Já finalizei as três carreiras em vai e vem e agora fiz 36 correntinhas. Viro o trabalho e venho lá no primeiro ponto que fizemos nessa carreira e fecho com um ponto baixíssimo. Então, tenho aqui já essa parte do pescoço um pouco abaixo, a abertura das patas e essa parte aqui é a parte do corpinho, ó. A parte de cima e a parte de baixo da barriguinha. Eu vou trabalhar aqui por quatro carreiras. Carreiras circulares, então, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, chegando nas correntinhas, um ponto alto pra cada correntinha. Dando a volta mesmo em carreiras circulares, como fizemos nessa parte. Finalizo uma, começo a outra e assim até completar quatro carreiras trabalhadas em ponto alto. Se essa roupa fosse pra fêmea, eu poderia trabalhar aí seis até sete carreiras. Mas, como o macho faz o xixi e sai na barriguinha, então, a gente evita fazer a parte de baixo da barriguinha muito comprida. Porque quando ele faz xixi, daí não molha a roupinha. Bem, então, vou fazer as quatro carreiras e volto pra dar continuidade. Finalizadas as quatro carreiras, então, olha só. A gente já tem a base da roupinha. Agora, vamos fazer a parte de cima. Então, eu inicio a carreira com três correntinhas e caminho fazendo ponto alto sobre ponto alto até ficar com 24 pontos altos no total. Fiz os 24 pontos, vira o meu trabalho e agora sigo fazendo mais uma carreira em ponto alto, um pra cada ponto da base. E volto também. Então, ficaremos com três carreiras trabalhadas. Um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Depois dessas três carreiras, vamos arredondar pra formar aquela parte final na parte de cima da roupinha. Fiz as três carreiras, agora, viro o trabalho e vou fazer a primeira diminuição. Eu passo a agulha no segundo ponto de base, fiquei com as duas laçadas, fecho as duas de uma única vez. Faço mais duas correntes. Agora, eu caminho fazendo ponto alto sobre ponto alto até restarem os últimos dois pontos da carreira. Olha só, aqui a gente já começa a ver que ele já deu uma pequena arredondadinha. Então, eu volto pra fazer a diminuição no final da carreira. Fiquei aqui com os últimos dois pontos. Então, venho aqui normal com uma laçada como se eu fosse fazer um ponto alto. E eu já passo a agulha e busco uma laçada lá do último ponto. Então, fiquei com quatro laçadas na agulha. Pego as três primeiras e depois finalizo o meu ponto. Então, onde eu tinha dois, fiquei apenas com um. A próxima carreira, vamos trabalhar normalmente. Não tenho diminuições, nem no começo, nem no final. Pois vamos trabalhar uma carreira sim, uma carreira não, fazendo as diminuições. Percorri aqui por mais algumas carreiras. Então, olha só como que ele já dá essa arredondadinha. Eu tenho aqui no total uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Caso você queira ou fazer um número menor de carreiras ou maior, também aqui fica o seu gosto ou a raça do cliente. Tem cliente que tem essa parte do corpo mais curta, outros tem a parte mais longa. Então, vai mesmo do cachorrinho que você vai fazer a roupinha. Agora, eu vou fazer um acabamento em volta da base inteirinha aqui, ó. Vou circular toda essa parte fazendo uma carreirinha em ponto baixo. Nas laterais aqui, eu faço um, dois pontos baixos. Venho na carreira, um, dois pontos baixos. Dois pontos baixos por carreira, descendo essa lateral. Quando eu chegar, então, aqui desço, desço. Quando eu chegar aqui nessa parte, então, fica mais fácil. Um ponto baixo pra cada ponto. Subindo a outra lateral, dois pontos baixos por carreira. E aqui nessa parte, um ponto baixo pra cada ponto, até encontrar o primeiro pontinho que fizemos aqui nesse lado da carreirinha. Vou fazer essa parte e volto dando continuidade ao acabamento. Já dei a volta aqui em toda a base, fazendo um ponto baixo pra cada ponto. Agora, eu venho com o meu tom de marronzinho e vou fazer um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base, circulando toda a carreira novamente, pra ficar com esse acabamento bacana em volta de toda a basezinha. Depois, eu volto pra mostrar pra vocês e dar continuidade, pois também vamos fazer o acabamento aqui na abertura por onde passa as patas. Finalizei a carreira em ponto baixo, olha só como o acabamento já fica bem mais caprichado. E pra finalizar por completo essa parte, vou fazer uma carreirinha de ponto caranguejo. Pra quem não conhece ponto caranguejo, é um ponto baixo, só que voltando sempre no ponto anterior. Então, eu vou passar aqui a agulha entre os dois pontos baixos, puxo a laçada. Fiquei com as duas, pego as duas de uma única vez. Volto no ponto de trás, puxo a laçada e fecho as duas de uma única vez. Finalizei aqui a parte do ponto caranguejo, repeti o mesmo acabamento aqui por onde passam as patinhas e fiz também o ponto caranguejo aqui na base da golinha da roupa. E com isso, temos a roupinha já finalizada. Olha que fofinha, realmente fica bem bonita e uma roupa bem prática de ser colocada aí no seu bichinho. Pra vender é uma opção bem legal, até mesmo nos pet shops, fazer parceria. Então, é um nicho de mercado pra você que trabalha com crochê, que é muito interessante e muito procurado. E a gente faz rapidinho e o custo é baixo perante o preço que a gente vê das roupinhas no mercado. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!